Uma turma de alunos foi dividida em três grupos. Michele, Maurício e Leonardo eram o grupo vermelho. Jane, Elsa e Enzo eram o grupo azul. Clara, André e Naomi estavam no terceiro grupo. Seguindo a lógica, qual era a cor do terceiro grupo? Verde, laranja ou amarelo? Os nomes dos alunos no grupo vermelho consistem em oito letras, assim como a palavra vermelho. A palavra azul, assim como os nomes do grupo, tem quatro letras. Os nomes Clara, André e Naomi consistem em cinco letras, assim como a sua cor. Verde é a única cor adequada, por isso a equipe é verde. Bruna, Luísa, Ruth e Karen são irmãs. A Karen está ao lado da Luísa. A Bruna está entre a Ruth e a Karen. A Ruth está bem à direita. Você consegue identificar o nome de cada garota? Vamos começar com a última dica. A Ruth está à direita. Então, como a Bruna está entre a Ruth e a Karen, a próxima é a Ruth e depois vem a Karen. A garota restante à esquerda tem que ser a Luísa. Também se encaixa na primeira dica, porque a Karen e a Luísa estão lado a lado. Então, temos Luísa, Karen, Bruna e Ruth. Dê uma olhada nas quatro palavras. Trio, rito, riso, tiro. Você pode dizer qual delas difere? É a palavra riso. Todas as outras são anagramas umas das outras. Riso difere por ter um S e não ter um T. Felipe é um jovem inventor que construiu um robô capaz de fazer todas as tarefas da casa e o chamou de Joey. Um dia, quando o Felipe voltou da universidade, descobriu que seu robô havia sido roubado. Ele procurou pelo robô em todos os lugares, até que finalmente encontrou uma masmorra velha e escura. Ele foi lá, na esperança de encontrar seu robô, e ele estava certo. No entanto, havia cinco robôs que eram exatamente iguais ao dele. E o Felipe tinha apenas uma tentativa de escolher o robô certo. Se escolhesse o errado, ficaria preso na masmorra para sempre. Você pode ajudar o Felipe a encontrar seu robô? Todos os robôs são exatamente iguais. Mas dê uma olhada mais de perto. Um deles tem um emblema que diz Joey, e esse é o nome do robô do Felipe. Nas férias de inverno, o Sr. Jones relatou que seu cachorro havia sido roubado. Um detetive local chegou para interrogar alguns vizinhos. O Sr. Thompson disse que não estava em casa o dia inteiro e havia acabado de voltar, então não tem nada a ver com o cachorro. A Sra. Miller disse que passou o dia todo comendo e assistindo a filmes. O Sr. Raymond disse que havia passado o dia inteiro nadando na piscina, não ouviu e nem viu nada sobre o cachorro. No entanto, o detetive logo descobriu quem roubou o cão. Você também consegue? Deve ter sido o Sr. Raymond. Ele disse que estava nadando ao ar livre, mas dê uma olhada lá fora. É inverno e está nevando. É um inverno rigoroso. É impossível. A Esmeralda saiu para caminhar na floresta e logo percebeu que se perdeu. Ela estava caminhando sem direção até que encontrou a casa de uma bruxa. Ela entrou, acariciou o gato e perguntou à bruxa se ela poderia ajudá-la. Hoje, a bruxa estava ocupada resolvendo uma charada matemática que seu neto a enviara pelo correio. Ele não conseguiu resolver e pediu ajuda à avó. Infelizmente, a bruxa também não conseguiu resolver, então ela disse que deixaria Esmeralda ir se ela resolvesse o enigma. Aqui vai a equação. 101 menos 102 é igual a 1. Mova apenas um dígito e torne-a correta. Felizmente, Esmeralda era uma garota inteligente. Ela apenas moveu o 2 para cima para fazer 10 ao quadrado. Agora é 101 menos 10 ao quadrado, que é 100. 101 menos 100 é igual a 1. Então, Esmeralda saiu feliz dessa. O William acordou em uma masmorra. Ele tentou escapar, mas a porta estava trancada. Além disso, um relógio apareceu e começou uma contagem, dizendo que teria uma explosão em meio minuto se ele não decifrasse o código. Era apenas um número, mas o problema era que o William só tinha uma chance para adivinhar. Felizmente, havia uma dica. Você consegue adivinhar qual é o dígito correto? O segundo número em cada linha é o número de letras necessárias para soletrar o primeiro. Portanto, a palavra 1 tem duas letras. A palavra 2 tem 4. A palavra 3 também tem 4. A palavra 4 tem 6 letras. Portanto, o dígito de que William precisa é 6. Bianca era uma escritora que se candidatou a um emprego em uma revista de moda. No entanto, a chefe era uma mulher excêntrica. A Bianca fez uma boa entrevista, mas ainda assim, a mulher não queria contratá-la por ser muito jovem. A chefe despejou um pouco de água em um copo e pediu a Bianca que trouxesse um pouco de suco de maçã para que ela falhasse. No entanto, havia duas condições. Ela queria água no copo, mas não queria que se misturasse com o suco. Ainda assim, a Bianca descobriu como fazer isso e conseguiu o emprego. Como? Ela apenas colocou o copo no freezer e esperou até que a água congelasse. Em seguida, despejou o suco por cima. Em um pequeno bairro, meninas começaram a ser sequestradas. No primeiro dia, foi a Ana. No dia seguinte, foi a Ana que desapareceu. E então, no terceiro dia consecutivo, Ellie também desapareceu. A vizinhança não queria que outra garota desaparecesse. No entanto, havia apenas um policial e ele só poderia ficar cuidando de uma delas. Restavam quatro garotas. Antônia, Sandra, Ava e Alice. Você consegue adivinhar com quem o policial deve ficar para evitar o sequestro? Deve haver um padrão e existe. Os nomes de todas as meninas desaparecidas, Ana, Hannah e Ellie, são palíndromos. Isso significa que eles não mudam ao serem lidos de trás para frente. Das garotas restantes, apenas Ava tem um nome palíndromo. Então, ela deve ser o próximo alvo e o policial deve ficar com ela. Em uma noite chuvosa, a Luciana voltou da escola e descobriu que seu chocolate havia sido roubado. Ela chamou seus irmãos e perguntou quem comeu o seu chocolate, mas todos negaram. O Silvio disse que estava malhando no quarto e nem come doces. A Andrea disse que nunca comeria o chocolate de outra pessoa. O Thor disse que havia acabado de voltar da casa de sua amiga e também não tocou no chocolate dela. No entanto, a Luciana não acreditou em um de seus irmãos. Quem roubou o chocolate dela? Foi o Thor. Está chovendo e ele não tem guarda-chuva. Se ele tivesse saído, estaria molhado da chuva como a Luciana, mas não estava. Isso significa que ele mentiu, o que quer dizer que provavelmente faltou com a verdade sobre o chocolate também. A Dalana estava dando uma festa de aniversário. Ela convidou três pessoas e ganhou três presentes. Um par de sapatos de salto alto, uma bolsa de maquiagem e brincos de ouro. No entanto, a Dalana não gostou de um dos presentes. Você consegue adivinhar qual e porquê? Ela não gostou dos brincos de ouro, só porque ela não podia usá-los. Suas orelhas não são furadas. Bem, talvez ela considere furá-las. Quatro irmãs, Jane, Flora, Maria e Ana, nasceram cada uma em um dos meses, janeiro, fevereiro, março e abril. Aqui está a conversa delas. É uma pena que o nome de ninguém comece com a mesma letra do mês de nascimento, disse a Ana. Quem se importa? Disse alguém que nasceu em janeiro. Queria que meu mês de nascimento pelo menos começasse com uma vogal, mas nem essa sorte eu tive, disse a Maria. Em que mês cada garota nasceu? Vamos desenhar uma tabela. O nome de nenhuma garota começa com a mesma letra do mês, então nós os riscamos. A menina nascida em janeiro respondeu, então a Ana não nasceu em janeiro. Nem a Maria, porque ela respondeu em seguida. Portanto, a Flora nasceu em janeiro. A Maria não nasceu em abril, porque seu mês não começa com uma vogal, então a filha de abril é a Jane. Isso deixa apenas março para a Ana e, portanto, fevereiro para a Maria. A Elisa está trabalhando como empregada doméstica na casa de uma mulher rica. Um dia, a mulher relatou que seu colar de diamantes foi roubado. Ela alegou que deve ter sido a Elisa quem o roubou, porque naquele dia não havia mais ninguém na casa. No entanto, a Elisa negou ter levado o colar. Em quem o policial deve acreditar? Ele deve acreditar na Elisa. Ela disse que não pegou e está dizendo a verdade. Olha, um colar está escondido no cabelo da mulher. O Sr. Bright limpou seu escritório, trancou-o e saiu de férias para a Malta. Ele passou duas semanas gloriosas lá. Mas, ao voltar, percebeu imediatamente que alguém havia invadido seu escritório. Ele era o único que tinha a chave. Mas como ele percebeu que alguém estivera no escritório? Ele limpou o escritório, mas deu uma olhada na lata de lixo. Tem um pouco de lixo lá agora. Embora antes estivesse impecável. Virgínia, uma jovem, foi encontrada envenenada em seu quarto. O detetive Caio foi à casa dela para a investigação. A garota foi encontrada na poltrona, com um copo com um líquido ao lado. Parecia que ela havia se envenenado. Mas o detetive não acreditou. Ele disse que foi outra pessoa que a envenenou. E que o veneno provavelmente nem estava no copo. Por que ele pensa assim? Deu uma olhada na mesa da Virgínia. O mouse está do lado esquerdo, o que significa que ela é canhota. No entanto, o copo está do lado direito dela. Provavelmente alguém o colocou lá para fazer parecer que foi ela. O Jason está fazendo pizza para sua família. E a Soraya está no quintal fazendo alguns vegetais grelhados. Qual deles fez algo errado? O Jason, ele se esqueceu de ligar o forno. A Suzana está ouvindo música e limpando a casa. A Elizabeth está trabalhando no jardim. Quem está fazendo algo errado? A Suzana deveria tirar seus fones de ouvido e verificar o que ela está fazendo. O aspirador de pó não está conectado. Então ela está prestes a ter que fazer tudo de novo. Finalmente chegou a época do Natal e duas meninas, Nicole e Raquel, estão se preparando para as férias no México. Quem está fazendo algo errado? A Raquel, dê uma olhada. Ela está levando suéteres e outras roupas quentes. No entanto, não é tão frio no México, mesmo durante o Natal. Então ela definitivamente deveria reconsiderar sua mala de férias. O Denis é um arquiteto talentoso. Ele projetou um arranha-céu incrível e agora as obras estão começando. O chefe dele lhe pediu para que as mostrasse para um grupo de especialistas de uma empresa concorrente. A única condição era que eles não estavam autorizados a tirar fotos. O Denis fez exatamente como lhe foi dito. Mas quando o grupo estava indo embora, ele pediu aos seguranças que prendessem um homem. O arquiteto afirmou que o cara tirou fotos durante o passeio pelo local. Como ele descobriu isso? O homem estava carregando um guarda-chuva e o ficou apontando para objetos diferentes, fazendo muitas perguntas. Mas o céu está sem nuvens. Para que ele precisa de um guarda-chuva? Deve ter uma câmera escondida lá. O Nicolas procurou seu amigo Hugo, que trabalhava em um museu. Olha o que eu comprei! Um manuscrito de valor incalculável que foi escrito há mais de mil anos. O Hugo olhou o objeto e percebeu que o amigo havia sido enganado. Alguma coisa neste texto parece estranha para você? Ao falar sobre as datas anteriores à era atual, elas deveriam estar na ordem inversa. O texto original seria, o rei Alfredo V governou o país de 1320 a 1290 a.C. O detetive Antônio recebeu uma ligação tarde da noite. Era o vizinho. Houve um barulho muito alto vindo da casa ao lado. Tenho medo de ir lá para investigar sozinho. Mas e se algo tiver acontecido? Quando Antônio e o vizinho chegaram ao local, viram a porta da frente aberta. Eles correram para dentro e encontraram o dono da casa, o Anderson, no chão do quarto, amarrado e gemendo de dor. Ele disse que estava na cama lendo um livro, quando um homem com uma máscara preta entrou no quarto e bateu na sua cabeça. Então o cara o amarrou, pegou todo o dinheiro e outros objetos de valor e desapareceu. O detetive não acreditou nele. Por quê? Olhe para a cama dele. Não há nenhum amassado na colcha. É improvável que o ladrão tenha arrumado a cama depois de amarrar o Anderson. O que significa que o homem está mentindo. Olhe para este grupo de pessoas e tente descobrir quem é a esposa do homem. É a mulher de roxo. Ela e o motoqueiro estão usando alianças combinando. A Joana participou de um experimento testando seu pensamento lógico e habilidades analíticas. Ela teve que decifrar enigmas para passar ao próximo nível. Neste instante, a garota está trancada em uma pequena sala. A porta se abrirá automaticamente assim que ela descobrir o enigma escrito em um pedaço de papel. Em qual princípio esta sequência se baseia? 5, 2, 9, 8, 4, 6, 7, 3, 1, 0. Os números estão dispostos com base na ordem alfabética de seus nomes. 5, 2, 9, 8 e assim por diante. A Joana conseguiu sair da sala e está pronta para a próxima tarefa. Dessa vez, precisa juntar todos os pontos azuis da tela. Mas tem permissão para usar apenas três linhas. Como ela pode fazer isso? Ela desenhou um triângulo, pois os três lados dele incluem todos os pontos. O próximo nível é bem assustador. A Joana está trancada na sala que lentamente se enche de água. Esse processo só vai parar quando a garota descobrir como essa equação pode ser verdadeira. 29 menos 1 igual a 30. Mesmo sob essa condição estressante, a Joana conseguiu decifrar o enigma. Ela substituiu os números por algarismos romanos. Em seguida, ela removeu o 1, no caso o i, de 29, e obteve 30. Nossa, esse foi um enigma que exigiu bastante. E, finalmente, é dado o último teste para a Joana. Ela precisa descobrir qual objeto está a mais e não pertence ao grupo. Você consegue fazer o mesmo? É o primeiro. Ele é o único que não possui características individuais. O segundo objeto é exclusivamente redondo. O terceiro não tem uma linha vermelha ao redor. O quarto tem uma cor diferente. E o quinto é menor que o resto. Dois carros circulam pela cidade. Ambos começaram a andar ao mesmo tempo. O verde está se movendo a uma velocidade de 50 km por hora. O amarelo é mais rápido. Sua velocidade é de 80 km por hora. Mesmo assim, em um ponto, o carro verde se depara com o carro amarelo. Como isso é possível? Os carros estavam andando em direções opostas. Veja este adolescente e as duas mulheres atrás dele. Quem é a verdadeira professora dele? A resposta está no reflexo atrás delas. Você pode ver que ambas estão segurando os sinalizadores. Mas no espelho, apenas uma delas está. Ela é a verdadeira professora. Dois homens vão encher seus regadores com água do rio. Quem vai trazer mais água? O bico do regador do homem mais velho fica mais abaixo do que o do outro homem. E o nível da água não pode ser muito mais alto que o bico. Isso significa que o mais jovem trará mais água. A Evelyn quer visitar um restaurante incomum. Mas para entrar lá, é preciso saber a senha. A garota se esconde na esquina para descobrir. Ela vê um homem se aproximar do segurança que diz... Um. O homem responde... Dois. E tem permissão para entrar. Então uma jovem se aproxima do segurança. Ele diz... Três. E ela responde... Quatro. A Evelyn tem certeza de que descobriu o padrão. Ela se aproxima do segurança e o ouve dizer... Cinco. A garota responde seis e não ganha a permissão para entrar. Por quê? A senha é sempre diferente. No caso, o número de letras da palavra que o segurança diz. Por exemplo, a palavra um tem duas letras. É por isso que a Evelyn deveria ter respondido cinco. A gerente do resort mais luxuoso à beira-mar da região chamou a polícia. Ela disse que alguém roubou um conjunto de roupa de cama muito caro com monograma do hotel. Três hóspedes deixaram o hotel naquela manhã. O Saulo Moraes, a Amanda Martins e o Ivan Batista. A polícia deteve um dos hóspedes e, de fato, encontrou a roupa de cama na mala dele. Como os detetives descobriram quem era o ladrão? Como você pode ver, o nome do hotel é Ilha Bela. Isso significa que o monograma na roupa de cama era IB. A única pessoa com as mesmas iniciais é o Ivan Batista. A Ana ligou para sua amiga, a detetive Márcia Marques, e lhe pediu que viesse o mais rápido possível. Disse que, enquanto estava andando com o cachorro, alguém entrou na casa dela e roubou seu laptop. A Ana tinha certeza de que o culpado era o vizinho, o Jairo. A Márcia foi interrogar o homem, mas ele não estava na casa. Ela decidiu esperar por ele no carro e logo o viu abrindo a porta da frente. Eu fui pescar de manhã cedo. Você não vê que acabei de voltar para casa? Mas a Márcia não acreditou no Jairo e o levou para a delegacia. Por quê? Por quê? O cara está usando tênis branco, mas está chovendo desde o início da manhã. Se ele estava pescando, como o tênis dele pode estar tão limpo? O detetive Marcos Gomes estava passando as férias nas montanhas. Certa manhã, ele descobriu que alguém havia roubado uma grande quantia em dinheiro do dono do hotel onde ele estava hospedado. O Marcos ofereceu ajuda ao homem e questionou todos os hóspedes do local. A Emília disse Eu não me senti bem e passei a noite toda no meu quarto. O Luiz explicou ao detetive que só havia chegado às duas da manhã e ido direto para a cama. E o Saulo disse Tenho amigos que moram aqui na vila. Fui visitá-los e voltei pela manhã a apenas uma hora. O detetive Gomes descobriu imediatamente quem era o culpado. Você sabe quem é? Foi o Saulo. Olha a neve ao redor do hotel. Ela parece intocada, sem nenhum tipo de pegadas. Então, como Saulo voltou da vila? A Laura disse que sua filha Maria não poderia ver seu namorado Lúcio até que estudasse para as provas. Depois disso, a mulher foi às compras. Quando estava voltando, viu o Lúcio que estava andando na rua. Quando a Laura voltou para casa, percebeu imediatamente que a Maria tinha encontrado o namorado. Como a mulher descobriu? Quando ela saiu, havia cinco rosas no vaso da mesa da cozinha. Agora tem apenas quatro. E quando a Laura viu o Lúcio, ele estava carregando uma flor. O detetive particular Souza esperava no saguão de um grande hotel por seu cliente que estava atrasado. Por isso, para se entreter, o Souza observava os hóspedes do estabelecimento. E notou um homem na recepção. O cara tinha quatro malas, mas recusou quando o carregador se ofereceu para ajudá-lo com a bagagem. O homem foi para o quarto e reapareceu cinco minutos depois com a maior das malas. Meia hora depois, voltou sem ela e foi para o quarto. Logo, ele correu até a recepção gritando, Minhas malas, elas sumiram! O Souza se apresentou e, junto com a gerência do hotel, foi com o homem até o quarto dele. Algo parecia estranho com o cara e logo o detetive percebeu que ele era um golpista. O que o homem fez? Cada uma das malas era menor que a anterior. O golpista colocou todas elas na maior e saiu. E então fingiu que alguém havia roubado suas coisas. O detetive Tarso estava perseguindo um criminoso perigoso. De repente, o homem entrou em um hospital, mas existem centenas de quartos lá. Felizmente, estava chovendo e o criminoso deixou pegadas no chão. O detetive a seguiu e entrou em uma pequena sala. Havia três pessoas lá. Todas estavam enfaixadas da cabeça aos pés, mas uma delas era um paciente falso. Qual? É o homem do meio. Ele não tem o prontuário médico ao lado da cama. Você é um caçador de tesouros, tá legal? Hoje, você acordou em uma ilha. Lá, precisará decifrar enigmas difíceis, descobrir o principal mistério e encontrar o tesouro. No fim, deve somar seus pontos. Seu velho amigo lhe deu um mapa de uma pequena ilha no seu aniversário. Ele disse que havia tesouros de pirata escondidos naquele lugar. E claro, você quer encontrá-los. Você tem um sinalizador, uma garrafa com água, uma bússola, uma lanterna, um celular e uma pá. Você navega para o litoral sul da ilha e entra em uma selva. Lá, se depara com três caminhos identificados por placas. A primeira placa mostra um urso. Um leão está pintado na segunda placa e tem uma bandeira de pirata à frente do terceiro caminho. Qual caminho você deve escolher? Estamos no século XXI. Os piratas já se foram há muito tempo. Agora, não há ninguém nessa ilha. Então a bandeira parece indicar a rota que os piratas fizeram quando foram esconder seus tesouros. Um leão e um urso podem mesmo viver ali. Portanto, melhor é optar pelo caminho dos piratas. Você passa pela densa selva, deixando marcas nas árvores para não se perder. Pouco depois, avista uma pequena cabana. Você entra lá e vê um grande baú com um cadeado enferrujado. Inspecione o cômodo. Será que tem alguma coisa por aqui que possa ajudá-lo a abrir o baú? Tem um pé de cabra no canto, atrás da cadeira quebrada. O cadeado parece ser fraco, então dá para quebrá-lo com facilidade. Você abre o baú. Não tem nada lá dentro além de um velho mapa da ilha. Há três pontos marcados com um tesouro no mapa. Você deixa a cabana e segue a rota para o primeiro lugar. Então, encontra os destroços de um velho navio de madeira e resolve entrar no convés para dar uma olhada nele. De repente, as tábuas se quebram debaixo dos seus pés. O piso se rompe e você cai dentro do porão. Está escuro e frio lá embaixo. Você liga a lanterna e vê um baú. Ao tocar nele, escuta um rugido. Um zumbi pirata está se aproximando lentamente. Após um segundo, você respira aliviado, pois vê que não há nada a temer. Por quê? O pirata não é de verdade. É um holograma. Logo atrás, há um projetor ligado que está criando esse zumbi digital. Você atravessa o holograma e abre o velho baú. Há pedras preciosas dentro dele. As coloca nos bolsos, sai do navio e observa os diamantes com mais atenção. Que diamantes que nada! São falsos, feitos de plástico. Você abre o mapa e risca o ponto que marca o primeiro tesouro. Agora, vai verificar o segundo baú. E no caminho, continua marcando as árvores. Você escuta um sibilar ali perto. É uma cobra. Você não sabe se ela é venenosa ou não. Ela levanta a cabeça e o encara. E agora, o que fazer? Procurar um graveto comprido e apontá-lo para a cobra para que o réptil ataque. Se distanciar e esperar a cobra ir embora. Se pilar como ela, em voz alta para afugentá-la. Você precisa recuar lentamente para não provocar a serpente. Quando estiver a uma distância segura, apenas dê a volta e siga seu caminho. O mapa o leva a uma caverna na montanha. Lá é muito escuro e úmido. Você tira sua lanterna, mas ela não funciona. A bateria acabou. Você volta para a selva para fazer uma tocha de gravetos e folhas. Mas nesse exato momento, começa a chover. Observe atentamente a entrada da caverna e pense em como você pode iluminá-la. A solução está no seu bolso. É só lançar o sinalizador dentro da caverna. O lugar escuro agora está iluminado pela luz vermelha e você vê um baú lá dentro. O baú é enorme, mas infelizmente leve. Lá dentro, você encontra uma moeda de ouro. Ela parece ser de verdade. Mas cadê o resto do tesouro? Nesse momento, a luz vermelha se apaga e são ouvidos barulhos de asas batendo. Ao olhar para cima, você vê centenas de olhos brilhando na escuridão. Morcegos! Eles gritam e voam em sua direção. Não dá tempo de sair da caverna e não há mais sinalizadores. O que você vai fazer? Se esconda dentro do baú. Tem espaço de sobra. Você pula para dentro dele e fecha a tampa. Os morcegos passam batendo as asas contra o baú. Você escuta um barulho de colisão. Dá pra sentir o chão tremer debaixo de você. Depois, vem o silêncio. Você sai do baú, vai para a entrada da caverna e vê que ela está bloqueada por pedras gigantes. Ainda bem que seu celular ainda está funcionando e está com sinal. Você liga para o resgate e dá coordenadas da ilha. Mas não é suficiente. A ilha é muito grande e a equipe de resgate precisa saber sua localização exata. O que você dirá para eles? Você entrou na selva que fica na parte sul da ilha e deixou um monte de marcas nas árvores. A equipe de resgate conseguirá encontrá-lo seguindo essas marcações. É isso, agora só lhe resta esperar. Algumas horas se passam, você já tomou toda a água que tinha e acaba adormecendo. Os raios do sol o acordam. Alguém tirou as pedras e limpou a entrada da caverna. Mas quem fez isso? A equipe de resgate ou outra pessoa? Você risca o segundo lugar no mapa e parte para o último ponto do tesouro. Você abre caminho pela selva e vê que tem um urso pardo ali perto. Ele o vê também e fica em pé. A fera parece ser extremamente hostil. Você grita para afugentar o animal, mas não dá certo. E aí, o que vai fazer agora? Correr o mais rápido possível, pois os ursos são grandalhões e desajeitados. Subir na árvore mais próxima e ficar lá em cima até o urso ir embora. Ou deitar-se no chão em posição fetal e ficar paradinho. Os ursos correm rápido, então ele o alcançará facilmente. Eles também conseguem subir em árvores, então o melhor é deitar-se no chão mesmo e ficar inerte. O urso vai lhe farejar por alguns minutos e depois irá embora. De acordo com o mapa, você já chegou ao lugar onde o terceiro tesouro está escondido. Mas não há nada por aqui. Ele só pode estar escondido debaixo da terra. Pode haver diamantes naturais por aqui. Ou ouro. Ou quem sabe pérolas. Que tipo de tesouro você deve procurar? Você já encontrou diamantes de plástico? Os daqui certamente serão falsos também. Outra coisa. Diamantes de verdade são minerados bem lá no fundo, em rochas. Pérolas naturais são encontradas no fundo do mar, então não podem estar aqui. Nesse caso, você precisa procurar por ouro mesmo. Você pega a pá e passa algumas horas escavando. Ao abrir o baú, tira todas as moedas de ouro e as coloca dentro da bolsa. Agora, sua missão é chegar ao bote o mais rápido possível. A noite cai. No caminho, você encontra os piratas. Eles têm espadas, papagaios e vendas nos olhos e querem capturar você para levar o ouro embora. Mas aí, você se dá conta de que eles não são piratas de verdade. Só estão fingindo ser. O primeiro pirata tem um relógio no pulso, o segundo está usando o tênis e o terceiro está segurando uma espada, mas há uma etiqueta pendurada nela. Você desmascarou os falsos piratas, mas eles ainda tentarão roubar o ouro. Então, corre para se esconder e avista três árvores altas. Em qual delas você deve subir? Há uma cobra peçonhenta escondida entre as folhas da primeira árvore. Ao olhar para a segunda, dá para ver um galho quebrado. Então, você sobe na terceira árvore e espera os falsos piratas irem embora. Por que será que tudo é falso por aqui? O que está acontecendo? Nesse momento, você escuta alguém chamando seu nome. Ao olhar para baixo, vê um pirata zumbi subindo na árvore. Você acha que ele é outro holograma, mas sente sua mão ossuda e fria agarrando seu pé. Você grita e o pirata desaparece. Será que foi uma alucinação? Um sonho, talvez? Ou aquilo aconteceu mesmo? Como descobrir? O pirata era um sonho. Era noite quando você subiu na árvore. Já amanheceu. Você passou esse tempo todo dormindo sobre o galho. Você desce e caminha em direção ao bote que o trouxe para cá. Ele está na parte sul da ilha e você se dá conta de que está perdido. Por causa dos malditos piratas falsos, acabou se desviando do caminho. Mas e agora? Como conseguirá descobrir onde fica a parte sul da ilha? É só olhar para o sol. Ele se põe no oeste, então dá para saber onde o sul fica. Observar o musgo. Ele cresce do lado norte da árvore. Isso significa que o lado oposto é o sul. E aí, qual das opções você escolhe? Ou é um jeito mais fácil de descobrir? Você tem uma bússola, né colega? Lembra? Você vai para o sul e chega ao litoral, mas seu bote não está em lugar algum. Você dá uma olhada ao redor e percebe que alguém arrastou a embarcação para dentro da floresta. Como você sabe disso? Há pegadas humanas e um longo rastro deixado pelo bote na areia. Alguém o empurrou. Você segue o rastro e encontra o bote. Ele está escondido entre folhas e arbustos. Mas você não se apressa em pegá-lo, pois percebe que aquilo é uma armadilha. Por que você acha isso? Por que você acha isso? Atrás das árvores é possível ver silhuetas de pessoas. Uma mão está esticada para fora dos arbustos, perto do bote. Você precisa andar fora daqui o mais rápido possível. Ao se virar para correr, você escuta, surpresa! São seus amigos. Eles tramaram toda essa aventura como um presente pelo seu aniversário. A ilha toda é um parque temático dedicado à vida dos piratas. Todos os piratas são atores e o tesouro e o navio naufragado são parte do cenário. A cobra não era venenosa e o urso era domado, então não iria persegui-lo. Não há tesouros de verdade. Você fica aborrecido, mas feliz ao mesmo tempo, pois viveu uma verdadeira aventura. Agora é hora de ver seus pontos e descobrir como você se saiu. 0 a 4 pontos. Parece que você não está acostumado a caminhar pela selva à procura de tesouros. 5 a 8 pontos. Você ama aventuras, mas não age profissionalmente. É preciso treinar sua atenção e raciocínio lógico. 9 a 12 pontos. Selva, animais selvagens, um mapa para o tesouro. Para alguns, isso é um verdadeiro desafio, mas para você, é apenas diversão. 13 a 15 pontos. Você é um verdadeiro explorador e caçador de tesouros. Navegar por terras estranhas e lidar com problemas é moleza para você. Roberto era um colecionador de moedas raras. Um dia, o homem chamou a polícia. Eu comprei essa moeda ontem, disse ele chorando. Procurei por ela por vários anos e agora ela sumiu. Aposto que foi um dos meus irmãos. O Frederico e o Matheus moram comigo, um deles coleciona livros antigos e o outro é louco por selos raros. Todas as nossas coleções ficam em uma sala grande. A polícia começou a pedir mais detalhes para o Roberto. Descobriu-se que a chave da sala onde todas as coleções estavam guardadas ficava em um vaso sobre a lareira. A única pessoa que visitou a casa foi o Marcos, que era amigo do Roberto. O homem gostou tanto da moeda que começou a oferecer muito dinheiro por ela, mas o Roberto não concordou em vendê-la. De manhã, ele foi verificar a moeda, mas ela tinha desaparecido. Quando a polícia chegou, descobriu que a sala havia sido aberta com a chave. A polícia também não encontrou nenhuma impressão digital. Você sabe quem roubou a moeda? Foi o Marcos. Ele era a única pessoa que tinha um motivo para eliminar as impressões digitais. As dos irmãos seriam absolutamente naturais, já que eles moram lá. Houve um apagão na cidade, mas ainda assim, o motorista de um ônibus viu um cachorro na estrada e conseguiu parar a tempo. Como ele fez isso? Esse incidente aconteceu durante o dia. São apenas buracos amarrados a outros buracos. Ao mesmo tempo, é tão forte quanto o aço, mas não tão rígido quanto um poste. O que é isso? É uma corrente. A esposa do Estevam ligou para a polícia e disse que seu marido havia desaparecido de dentro da garagem. Isso aconteceu há várias horas. A única coisa que ela encontrou lá foi uma luva da mão esquerda. Quando a polícia chegou, viu que era uma luva muito peculiar. Essas luvas eram vendidas em apenas uma loja da cidade. O dono da loja disse que tinha vendido dessas luvas recentemente para apenas duas pessoas. Para o Caio, vizinho do Estevam, e para o Bruno, colega de trabalho do Estevam. Os policiais visitaram o Caio e pediram ao homem que mostrasse suas luvas. Mas o Caio tinha apenas uma. Perdi a outra luva há uma semana e não tenho outras. O homem até pegou a luva para mostrar aos policiais. Em seguida, a polícia visitou o Bruno. Eu estava usando essas luvas quando estava consertando meu carro. Elas ficaram tão sujas que as joguei fora. Quem você acha que sabe algo sobre o desaparecimento do Estevam? O Bruno. O Caio colocou a luva na mão esquerda. E a luva que a esposa do Estevam encontrou também era para a mão esquerda. Um professor de matemática ensinou sobre os algarismos romanos aos seus alunos. Depois disso, pediu que eles desenhassem apenas uma linha contínua e transformassem o 9 em 6. A única condição era que os alunos não tirassem a caneta do papel até que a linha estivesse terminada. O Jefferson foi o primeiro a concluir essa tarefa. Como ele fez isso? Ele desenhou a letra S na frente do 9 em algarismos romanos e obteve a palavra 6, que significa 6 em inglês. A Sharon e a Cynthia tinham uma caixa de chocolates cada uma. Havia 14 chocolates em cada caixa. A Sharon comeu vários e a Cynthia comeu a mesma quantidade de chocolates que sobrou na caixa da Sharon. Quantos chocolates as duas têm juntas agora? Elas ainda têm 14 chocolates juntas. A Kátia herdou uma velha casa de uma tia rica. Quando a jovem estava explorando o porão, se deparou com uma enorme porta de madeira. Ela abriu e viu uma pequena sala. Naquela sala havia três bolsas e um bilhete no chão. Uma das bolsas tem um milhão de dólares e as outras estão vazias. Você só pode abrir uma bolsa, então pense com cuidado. Ela também percebeu que havia uma mensagem em cada bolsa. Na primeira estava escrito, o dinheiro não está aqui. A mensagem da segunda bolsa era, o dinheiro não está aqui. E a mensagem da terceira bolsa dizia, o dinheiro está na segunda bolsa. Se apenas uma mensagem é verdadeira, em qual bolsa está o dinheiro? O dinheiro não pode estar na segunda nem na terceira bolsa. Se estivesse, então as duas mensagens seriam verdadeiras. Isso significa que está na primeira bolsa. Quando você procura por algo, sempre encontra no último lugar onde estava procurando. Por que isso? É sempre o último lugar onde você procura, porque depois disso, não há necessidade de continuar a busca. Um casal saiu de férias e pediu ao vizinho que cuidasse da casa deles. Quando eles voltaram, a esposa descobriu que havia perdido todas as joias caras dela. E isso aconteceu por causa de uma falha de energia. A mulher havia escondido suas joias em um lugar supostamente seguro. A casa não tinha sido roubada. O vizinho era uma pessoa honesta. As joias desapareceram por acidente. O que aconteceu? A esposa escondeu suas joias no freezer em uma embalagem com comida congelada. Após a queda de energia, a comida estragou. O vizinho, então, decidiu ajudar e jogou fora toda a comida estragada da geladeira, junto com as joias. Você está trancado em uma sala com três portas. É seguro passar por qualquer uma delas, mas as maçanetas são o verdadeiro problema. Uma delas tem alta tensão. A segunda está coberta de veneno. Basta uma gota na pele e você não sobreviverá. E a terceira maçaneta está tão quente que vai queimar a sua mão. Qual maçaneta você deve escolher? A segunda, você pode tirar qualquer peça de roupa e abrir a porta com a ajuda dela. Dessa forma, não tocará na maçaneta com as mãos desprotegidas. Uma mulher foi atropelada por um carro, o qual saiu em disparada logo após o acidente. Quando a polícia chegou, encontrou várias testemunhas que descreveram o carro. O detetive foi à casa de um dos suspeitos. Lá, viu um carro que se parecia com o da descrição. Mas quando questionou o dono, o homem afirmou que tinha passado o dia inteiro em casa. O detetive imediatamente percebeu que o suspeito estava mentindo. Como? Ele tocou o capô do carro. Ainda estava quente. Sinal de que o motor fora desligado há não muito tempo. Eu estava dirigindo pela rodovia quando um dos pneus do meu carro estourou. Parei para trocar e quando voltei para o carro, vi que a bateria estava descarregada. Olhei em volta e percebi que estava no meio de uma cidade pequena. Decidi esperar por alguém que pudesse me ajudar. De repente, ouvi o barulho de vidro quebrando. A noite estava muito escura. Então acendi os faróis e vi um homem saindo de uma casa. Ele estava carregando um grande saco. Fiquei com medo e corri até a delegacia mais próxima. Essa foi a história do Sr. Oliveira. O detetive de polícia que o estava ouvindo perguntou E onde você escondeu tudo o que roubou daquela casa? Como ele chegou a essa conclusão? Se a bateria do carro do Sr. Oliveira estava descarregada, como é que ele conseguiu acender os faróis? Daniel estava preso em um porão. A única coisa que ele encontrou lá foi um bilhete e uma caneta. Encontre a maneira de obter 200 de 188 com uma linha e você estará livre. Cinco minutos depois, a porta se abriu automaticamente e Daniel estava livre. O que ele fez? Ele traçou uma linha para dividir 188 horizontalmente. Dessa forma, obteve dois uns e quatro zeros, ou dois números 100. Uma mulher com um vestido roxo exclamou Nunca estive nessa loja! Vestidos de Cinderela? Que tipo de nome é esse? Mas muitas pessoas afirmam que uma mulher de roxo tirou todo o dinheiro do caixa Enquanto a vendedora estava longe e saiu correndo da loja Disse a detetive Soares para a mulher Ela exclamou Eu estava do lado de fora quando, de repente, uma mulher avançou contra mim Claro, me assustei e fugi Então, uma policial me viu correndo e me parou Concordei em voltar à loja, esperando que isso esclareceria a confusão Várias pessoas disseram que eu poderia ser a ladra, mas não tinham certeza Agora eu sei que você é a mulher que roubou o dinheiro Disse a detetive Como ela descobriu isso? A mulher disse que voltou à loja O que significa que ela já esteve lá antes e mentiu sobre toda a situação A sua empresa produz calçados Você tem duas fábricas em cidades diferentes Os trabalhadores das duas fábricas começaram a roubar sapatos Você não pode colocar nenhuma segurança adicional, mas deve impedir os roubos Como você pode fazer isso? Uma fábrica deve começar a produzir apenas sapatos para o pé esquerdo E a outra para o pé direito O detetive Alex Carvalho participou de uma competição organizada por um consultor particular que veio da Europa Alex queria muito se tornar o detetive do ano Era a noite do último dia de competição O consultor explicou o que aconteceria a seguir Vocês todos se reunirão em uma grande sala Assim que ouvirem um tiro do lado de fora, precisam sair correndo e encontrar o criminoso O vencedor será a pessoa que o pegar primeiro Vocês não têm permissão para usar nenhum equipamento ou ferramenta Várias horas se passaram e as pessoas na sala começaram a ficar nervosas De repente, o Alex se levantou e foi para outra sala Seus colegas perguntaram para onde ele ia Mas ele apenas respondeu Preciso me preparar para a perseguição E ele se sentou sem acender a luz Vários minutos depois, os detetives ouviram o tiro O Alex correu para fora e foi o primeiro a pegar o criminoso O consultor deu ao homem seu prêmio e perguntou O que o ajudou a ser o primeiro? O que o Alex respondeu? Seus olhos não precisaram se acostumar com a escuridão lá fora Pois ele já havia ficado um certo tempo em um local escuro Você acorda em uma masmorra escura e fria Por mais que se esforce para lembrar Não tem ideia de como foi parar ali Então esfrega a cabeça, pois ela está doendo Seus ouvidos estão zumbindo Ei, mantenha a calma e concentre-se Há enigmas horripilantes à sua espera E no fim deste vídeo Você verá se é mesmo bom em resolver charadas Há alguns símbolos estranhos riscados em uma parede de tijolos São quatro no topo, três linhas no meio e um V logo abaixo Em seguida você se depara com uma grade Há um cadeado enferrujado enorme travando a porta dela Mas nenhuma chave por perto Olhe ao seu redor e tente dar um jeito de sair daí Viu esse tijolo deslocado na parede? Tente empurrá-lo Deu certo! Uma porta secreta se abre e você passa por ela Ao descer as escadas Vê um corredor enorme Há várias tochas iluminando o caminho E você avista quatro espelhos grandes Eles refletem o Frankenstein Um esqueleto, um zumbi e um vampiro Uma dessas criaturas é um ser humano Consegue adivinhar qual? Os vampiros não têm suas imagens refletidas em espelhos Então você está olhando para um humano Ele lhe dá um osso pequeno e o alerta que você precisará dele Você passa por uma porta e se dá conta de que estava dentro de um castelo Este é o pátio dele Não há nuvem alguma no céu E o sol está escondido atrás de uma das torres altas Há três portões à sua frente Um lobisomem está perto do primeiro O segundo está sendo vigiado por um escorpião gigante Do tamanho de um carro E o terceiro portão tem uma gárgula assustadora Tem alguma coisa errada aqui Descubra o que é O sol está brilhando no céu E não há lua cheia Então o que esse lobisomem está fazendo aqui? É apenas um homem fantasiado O lobisomem abre o portão e você passa por ele Então está de volta ao castelo E entra em uma pequena sala Há teias de aranha por toda parte E muito lixo no chão Você vê um pote de sal sobre a mesa E um recado escrito na parede Lá diz Um círculo de sal Você resolve pegar o pote só por precaução A essa altura Um líquido escorregadio e viscoso Começa a pingar sobre o seu ombro Ao olhar para cima Vê uma grande aranha descendo em sua direção Você sai correndo e avista três portas Dá para ouvir gritos atrás da primeira O barulho de uma serra elétrica atrás da segunda E um cachorro latindo atrás da terceira Rápido! Decida para onde ir! Passe pela terceira porta Apesar do cão furioso Você tem um osso Assim que o joga O animal amansa imediatamente Ele mordisca seu troféu E se esquece totalmente Da sua presença No chão Dá para ver pegadas humanas Que levam a outra porta Você empurra a maçaneta para baixo Está trancada Olhe ao seu redor E encontre a chave O cachorro está roendo o osso E a chave está brilhando sob a coleira Você afaga a cabeça dele E tira gentilmente a chave Aí abre a tal porta Está escuro e não dá para ver nada Você dá um pequeno passo à frente E cai em um buraco profundo Felizmente não se machuca No chão Há um tocador de MP3 Com fones de ouvido E está com pilhas Ótimo Você o coloca dentro do bolso Não dá para escalar As paredes escorregadias do poço Mas dá para ver Que alguém jogou duas cordas Para sair dali Uma é branca E levemente brilhante A outra parece ser normal Escolha qual delas usar Para sair do poço A corda branca É uma teia de aranha O animal o está perseguindo Então você escolhe a corda normal E dá-o fora daquele lugar Ela está presa a um pilar de mármore Você a desamarra E a guarda no bolso Então caminha por um corredor escuro E escuta um rosnado atrás É um lobisomem A lua cheia surgiu Você corre para fora do corredor E chega a uma estrada Há três caminhos à sua frente O primeiro está coberto por lava O segundo está infestado de cobras E o terceiro Leva a um lago contaminado Se apresse O lobisomem está vindo Tem um sapato em cima da superfície do lago No lado esquerdo Isso indica que ele está congelado Você escorrega sobre o gelo E cai O lobisomem ainda está em seu encalço Mas ele escorrega também O que lhe dá tempo de correr sobre a terra firme Há uma torre gigante à sua frente Você corre para dentro e fecha a porta O lugar é redondo Iluminado por tochas Rostos humanos surgem nas paredes Mãos começam a surgir também Os fantasmas estão se aproximando aos poucos Eles estão por toda parte O cercando E agora? O que você vai fazer? Lembra do pote de sal e do recado que dizia? Um círculo de sal? Pois então É só derramar o sal ao seu redor Que os fantasmas não se atreverão a ultrapassar a linha Você faz isso e espera um bom tempo até eles desaparecerem Aí, sobe por uma escada em espiral até chegar ao topo da torre Uma porta bate atrás Há uma janela e um suporte de ferro Para a tocha presa à parede No centro da sala Tem uma cama ampla Cercada por um véu branco Você puxa o véu para o lado E vê dois zumbis dormindo ali Eles abrem os olhos Se levantam e começam a caminhar devagar em sua direção O que fazer agora? Use a corda que você encontrou antes Amarre-a no suporte para a tocha E desça pela janela Maravilha! Os zumbis são bobões demais Então, não vão puxar a corda de volta Você está no chão e avista um carro Nesse momento o lobisomem sai do castelo Você entra no veículo e tranca a porta O monstro bate na janela com as patas Você não consegue encontrar a chave Ela certamente está no porta-luvas Mas ele está trancado por uma senha de três dígitos Relembre o começo dessa aventura E tente adivinhar o código Rápido! O lobisomem está prestes a quebrar o vidro Na masmorra em que acordou Havia vários sinais desenhados na parede Quatro linhas verticais Três abaixo e um V na base Esse V é um símbolo romano para o número 5 Então o código é 435 Você tira a chave Dá a partida no carro E dá o fora dali Quando sai do castelo Se dá conta de que o veículo está sem freios Há três estradas à frente Tem uma parede de tijolos no fim da primeira A segunda leva a uma floresta em chamas E a terceira dá em um morro alto Com um despenhadeiro Qual estrada escolher? Não há muito tempo Você está dirigindo rápido demais Tire o pé do acelerador E dirija rumo ao morro A velocidade vai cair pouco depois Em algum momento Vai ser possível sair do carro Você salta fora dele E cai no despenhadeiro Aí caminha pelo morro E acaba entrando em um pântano Ao passar pela água Avista três mulheres à sua frente Qual delas não é uma sereia? A do meio tem uma coisa estranha no pescoço São guelras A segunda possui dedos unidos por membranas E a garota da esquerda parece normal Ela é a humana Você passa pelo pântano e chega à beira do mar Tem um velho barco a motor sobre a areia Você o empurra para a água Liga o motor e pula dentro dele Ufa Finalmente consegue sair daquela ilha estranha Ao longe avista algumas rochas e navios naufragados Então desacelera e ouve um canto bonito Ah, são aquelas mulheres que estão sobre as rochas São sereias Usando o canto Elas encantam os marinheiros E os fazem bater com suas embarcações Contra as rochas Você vai diretamente ao encontro delas E não consegue resistir àquelas vozes maravilhosas As rochas estão se aproximando cada vez mais Vamos lá, reaja Faça alguma coisa Lembra do tocador de MP3 que encontrou no poço? Coloque os fones nos ouvidos Ligue a música e vá embora O motor do barco para Ao longe dá pra ver o contorno de outra ilha Você pega um remo e resolve chegar lá com sua própria força Algumas horas se passam e a fome e a sede batem Há peixes nadando na água E você encontra algumas minhocas dentro do barco Mas como conseguirá pescar sem uma vara apropriada? Use um dos cadarços Amarre a isca nele e depois o abaixe até entrar na água Funcionou! Você pega alguns peixes, mas vê uma barbatana de tubarão Ela está circulando e empurrando o barco A ilha já está bem pertinho Mas é preciso escapar da criatura perigosa Como resolver esse problema? Jogue os peixes que pegou o mais longe possível Isso o distrairá o tubarão E você terá um tempo pra chegar à praia Pronto! Mas infelizmente você doou sua comida Para o predador do mar Exausto chega ao litoral Lá encontra um homem Que diz que foi ele quem lhe deixou o MP3 e acorda E também escreveu o recado na parede da masmorra Sem dizer nada Você dá um chute na canela dele e o expulsa dali Não! Não fez isso! Mas dá vontade, né? Enfim Você está aliviado por tudo ter acabado bem E apenas deita na areia Mas o homem diz que ainda não é a hora de relaxar Há outros desafios à sua espera Você escuta barulhos bizarros vindos da selva Mas essa é outra história E a nossa aventura se encerra por aqui Hora de descobrir sua pontuação 0 a 4 pontos Não fique triste Você consegue melhorar com o tempo Mas fique longe de castelos mágicos, hein? 5 a 8 pontos Nada mal Você provou que tem coragem Mas ainda lhe faltam alguns recursos E resolverá os próximos enigmas com mais facilidade 9 a 12 pontos Quase perfeito Você passou no teste E provou que consegue sair vivo de qualquer situação perigosa 13 a 15 pontos Não é você que tem que correr dos monstros Eles é que precisam temê-lo Qualquer castelo assustador É como uma casa pra você Alguém roubou um diamante raro da casa do Sr. Lima A polícia é suspeita do Jair Que é um ladrão bem conhecido Um detetive vai imediatamente até a casa dele Mas quando Jair descobre que o homem não tem um mandado de busca Não o deixa entrar Em uma hora a polícia chega novamente Dessa vez com o mandado Eles vasculham a casa inteira Mas não encontram nada Quando estão prontos para sair Um dos policiais exclama Eu sei onde está o diamante E você, também descobriu? Quando a polícia foi até a casa do Jair pela primeira vez O cabelo dele estava muito mais curto Ele deve estar usando uma peruca E ter escondido o diamante debaixo dela Na tarde de terça-feira Um homem foi até a delegacia Ele alegou que seu carro havia sido roubado O detetive Oliveira pediu ao homem Que lhe mostrasse o lugar onde tudo aconteceu Eles foram até o cinema O homem disse que no dia anterior Ele e sua esposa foram assistir a um filme Eles deixaram o carro no estacionamento Mas quando o filme acabou O carro havia sumido Depois de olhar em volta por alguns minutos O detetive descobriu quem era o criminoso E você, já descobriu? Não houve roubo O homem está mentindo para conseguir o dinheiro do seguro Veja, não tem filmes na segunda-feira Maria das Neves Uma rica empresária Colecionava peças de arte antigas Um dia ela conseguiu comprar uma estatueta chinesa De valor inestimável Maria a trancou em um cofre no escritório E foi pra casa Mas na manhã seguinte A estatueta havia sumido A polícia tem três suspeitos Todos eles subordinados da Dona Maria O detetive perguntou a cada um deles Se haviam tirado a estatueta do cofre A Bianca disse que não ia ao escritório Desde segunda-feira O Rafa disse Não sei como abrir cofres E não estou interessado em arte chinesa E o Vicente disse que esteve no escritório da Dona Maria Depois que ela saiu Mas que só pegaram alguns documentos de que precisava Quem é o ladrão? É o Rafa Caso contrário Como ele saberia que a estatueta era chinesa? Um homem usando chapéu Uma bandana cobrindo o rosto E usando óculos escuros Roubou um banco A polícia tem três suspeitos Olhe para eles E tente descobrir Quem é o criminoso Normalmente as pessoas amarram bandanas sob as orelhas Mas neste caso A bandana cobre as orelhas Provavelmente escondendo algo que distingue o homem das outras pessoas O criminoso deve ser o homem com um brinco grande Jonas Campos era piloto Certa vez houve uma emergência durante um voo E o Jonas teve que pousar o avião em uma rodovia Felizmente ele era um profissional qualificado e ninguém se machucou Mas ele próprio bateu com a cabeça e perdeu a memória Quando desceu do avião Duas mulheres correram em sua direção Ambas alegavam ser sua esposa Você consegue descobrir quem está dizendo a verdade? A mulher à esquerda é um robô Veja, ela tem uma entrada USB no pescoço A Mari era professora universitária Era o início de um novo ano letivo E três novos alunos ingressaram na turma Quando a Mari os viu Imediatamente percebeu que algo estava errado com um deles Quem? É o cara do meio Ele não tem sombra O Lúcio trabalhava como oficial de segurança Em um pequeno navio de cruzeiro Um dia, durante uma forte tempestade Ele encontrou o Sr. Luiz desacordado no convés Quando o homem voltou a si Disse que alguém havia batido em sua cabeça E levado sua carteira O Lúcio tinha três suspeitos Ele os visitou em suas cabines A Laís disse que estava se sentindo enjoada Por causa do balançar do navio Ela não conseguia nem se levantar da cama A Denise disse que estava assistindo a um filme no smartphone E o Felipe disse que estava escrevendo uma carta para sua esposa O Lúcio descobriu imediatamente Quem havia atingido o Sr. Luiz Você sabe quem foi? Foi o Felipe Veja a carta dele A caligrafia está impecável E é impossível escrever com tanta precisão Durante uma tempestade A Kyla saiu em uma viagem de negócios Ela não teve tempo de contar ao namorado sobre seus planos Então deixou um bilhete com pistas Nele a mulher escreveu Estou na cidade que tem metade da China Um terço do Canadá E metade de Goiás Estarei aqui por uma semana Venha me visitar Você sabe para onde o namorado da Kyla deve ir? Para Chicago Pois é Olhe para esses caras com atenção Você sabe dizer qual deles desenhou o grafite? É o cara da esquerda Ele tem um pouco de tinta spray no moletom O Alan estava dirigindo por uma pequena estrada no interior Quando viu que alguém havia batido com o carro em uma árvore Logo depois Ele avistou um homem correndo na sua direção Me ajude por favor Eu estava andando bem devagar Quando um caminhão me cortou a frente de repente Eu perdi o controle do carro E bati em uma árvore O Alan deu uma carona para o homem Até a delegacia de polícia da cidade mais próxima Eles encontraram o motorista do caminhão Surpreendentemente rápido Ele estava chegando na delegacia de polícia também Mas o homem negou ter cortado a frente do carro menor Ele alegou que estava indo à polícia Para relatar o acidente De repente O Alan percebeu quem estava mentindo Você já descobriu? Olha as marcas dos pneus É óbvio que as deixadas pelo caminhão Passam por cima das deixadas pelo carro Isso significa que o caminhão não poderia ter cortado a frente do carro menor E o seu motorista está mentindo Vários policiais foram chamados a um hotel Pois uma das funcionárias foi encontrada inconsciente no chão A polícia verificou as câmeras para descobrir o que havia acontecido Eles não viram o criminoso Mas agora tinham três suspeitos Todos hóspedes do hotel A Sarah disse Eu ouvi um barulho Mas fiquei no meu quarto porque estava com medo O Jaime disse à polícia que estava do lado de fora Tentando pegar um táxi para passear E o Douglas disse que estava dormindo em casa na hora do acidente Quem está mentindo? O Douglas, ele é hóspede do hotel Então como poderia estar em casa dormindo? A Bruna estava preparando o jantar na cozinha Quando ouviu um vidro se quebrando Ela correu para a sala e viu a janela quebrada Alguém havia tirado uma pedra Que agora estava no meio da sala Ela chamou a polícia Mas eles não conseguiram descobrir quem era o culpado No dia seguinte, quando a Bruna voltou do trabalho Viu algo em seu capacho Era um bilhete Albuquerque era o sobrenome dos vizinhos da Bruna Tinha três adolescentes daquela família Gentil, Rui e Natália Qual deles quebrou a janela? Foi o gentil Veja o que o bilhete diz O Bruno era dono de uma grande loja Que vendia itens caros de grife Recentemente, houve vários roubos lá O homem pediu ao seu amigo Gabriel Que era detetive da polícia Que verificasse o que estava acontecendo Gabriel ficou duas horas na loja Ao sair, ele sabia quem era o ladrão E quem era o culpado por esses crimes O ladrão era o próprio detetive Ele facilmente roubou óculos de sol caros Para provar que a segurança da loja era muito ruim Essa é a razão de tantos roubos Uma dessas jovens tem cachorro Você sabe dizer qual? É a garota da esquerda O cachorro rasgou o tênis dela Quando a Ana entrou no escritório Percebeu que sua colega Emilia estava muito chateada Era apenas o início da jornada de trabalho Mas alguém já tinha roubado a bolsa dela Somente quem trabalhava na empresa Podia entrar no escritório A Ana então começou sua própria investigação A Janice, que trabalha com TI Disse que estava consertando o computador de alguém Joana, a secretária Respondeu que estava ao telefone com alguns clientes Jaime, o gerente de vendas Disse Eu estive em uma reunião de três horas Estou exausto A Ana soube imediatamente Quem havia levado a bolsa Você consegue descobrir? Foi o Jaime A jornada de trabalho tinha acabado de começar Como ele poderia ter estado em uma reunião tão longa? Existem duas cidades próximas uma da outra As pessoas que falam a verdade vivem em uma delas Os mentirosos vivem na outra Os habitantes das cidades costumam se visitar Que pergunta você deve fazer a um pedestre Para descobrir em qual cidade você está? Pergunte Você é visitante aqui? Se a resposta for sim Você está na cidade dos mentirosos Se a resposta for não Você está na cidade das pessoas honestas Quando está chovendo O gato fica na sala ou no porão Quando o gato está na sala O rato fica na toca E o queijo na geladeira Se o queijo estiver na mesa E o gato no porão O rato está na sala No momento Está chovendo E o queijo está na mesa Onde estão o gato e o rato? O gato pode estar em dois locais Na sala ou no porão Mas no momento O gato não pode estar na sala Porque o queijo não está na geladeira E sim na mesa Isso significa que o gato está no porão E como o queijo está na mesa E o gato no porão O rato deve estar na sala Doris estava indo para o trabalho Ao passar por um beco escuro Ouviu um grito alto A mulher se aproximou um pouco Para verificar Alguém estava gritando Socorro! Alguém me ajuda! Mas assim que a Doris viu o beco Ela imediatamente chamou a polícia E fugiu Por quê? Era uma armadilha Havia dois tipos de pegadas Entrando no beco Mas nenhuma pegada saindo Você é acordado pelo toque estridente do seu telefone Seu amigo, o melhor detetive da cidade Está do outro lado Não tenho tempo para explicar Estou saindo da cidade em 20 minutos Você terá que me substituir Durante as próximas duas semanas Não tente entrar em contato comigo E ele desliga Você fica sentado na cama O telefone na mão Olhando para a escuridão do seu quarto É preciso lidar com seu primeiro caso Já pela manhã Um homem ansioso Corre para o escritório do seu amigo Eu trabalho como caixa em uma loja de roupas Ontem à noite fechei a loja E enquanto eu contava o dinheiro De repente escureceu Houve um problema com a lâmpada Subi na mesa para agarrá-la Mas ao fazer isso Queimei a mão Fui para trás Caí no chão E perdi a consciência Quando recobrei os sentidos O dinheiro tinha sumido Você examina a sala com atenção E percebe que o homem está mentindo O que o faz pensar assim? A lâmpada de que o caixa lhe falou É de LED Esse tipo não esquenta Seu primeiro caso real O deixa com fome Você vai ao restaurante mais próximo Para comer algo Mas assim que entra Ouve vozes altas e furiosas Uma garçonete e um cliente Estão discutindo Você também pediu asas de frango E tem que pagar por este prato É a garçonete O cliente parece cansado e com sono Mas eu não pedi Não estou aqui há mais de uma hora Sim, cochilei Mas isso não significa Que não me lembro do meu pedido Não há como intervir E você diz Você sabe muito bem Que este homem Não poderia ter pedido asas de frango Como chegou a essa conclusão? Bastou ver o bilhete na parede Está escrito A cozinha funciona Até uma da tarde de hoje São três da tarde agora O homem afirma que está lá Há uma hora O que significa Que chegou bem depois Que a cozinha foi fechada Após o incidente Você decide fazer uma refeição Em outro café Mas quando se aproxima Vê uma senhora chorando Eu ia atravessar a rua Uma mulher agarrou minha bolsa E desapareceu Eu a vi entrar neste café Você pode me ajudar A pegar minhas coisas de volta? Você entra no café Ah, aqui ela é a minha bolsa Entre as duas mulheres Mas não consigo reconhecer Quem a pegou Não tive tempo de olhar Para ela com atenção Você não precisa de muito tempo Para descobrir quem é a culpada É a da esquerda A mulher à direita Está com o braço esquerdo engessado Se tivesse pegado a bolsa A teria colocado do lado esquerdo dela Depois de um dia tão agitado Você está exausto Adormece assim que sua cabeça Toca o travesseiro Mas acorda apenas algumas horas depois Outro dia Outro caso Você finalmente está aqui Um homem amarrado A uma cadeira parece feliz Alguém invadiu minha casa esta noite Me amarrou E roubou todos os nossos objetos de valor O jornaleiro trouxe o jornal De manhã cedo Ele deve ter me ouvido Gritar por socorro E chamou a polícia Felizmente Tudo estava no seguro Mas espero lidar com esse problema Antes que minha esposa descubra Você prende o homem Por tentativa de fraude De seguro Por que? Você notou que os jornais Estavam sobre a mesa do corredor Não caídos no chão Perto da caixa de correio Alguém deve tê-los colocado lá Só poderia ser o dono da casa Ou um cúmplice A esposa Depois que a polícia chegou Você sai da casa do homem E imediatamente recebe uma nova ligação A Silvia afirma que a vizinha, a Mônica Roubou as roupas dela Diz que as pendurou no quintal Às 10 horas E quando saiu de casa Duas horas depois Viu que a Mônica As colocou na bolsa dela Eu não fiz isso É uma mentira A outra mulher parece zangada Você olha em volta E pede para a Silvia O acompanhar Até a delegacia Por tentar caluniar a vizinha Como você descobriu Que ela estava mentindo? Está muito frio lá fora E há neve nos telhados Em duas horas A roupa úmida estaria tão congelada Que seria impossível dobrá-la E colocá-la em uma bolsa Seu telefone toca novamente É uma mulher que trabalha em um museu Você precisa me ajudar Ela diz Quando você chega ao museu Ouve a seguinte história Ontem fiquei até tarde no trabalho Precisava preparar alguns documentos Estava sentada nesta mesa As luzes do teto estavam apagadas E a única fonte de luz Era a lâmpada da minha mesa E estava ouvindo música Quando de repente Vi uma sombra à direita da mesa Percebi que era uma pessoa Pulando pela janela aberta Acendi imediatamente as luzes do teto E descobri que um vaso antigo Que eu mantinha em meu escritório Havia sumido Esse vaso Custa centenas de milhares de dólares Você não acreditou nessa história Por quê? Se a única fonte de luz Fosse um abajur na frente da mulher Ela não teria notado Uma sombra à direita da mesa Só que antes de partir Seu amigo detetive Deu o seu contato A todos os conhecidos dele E agora um deles Precisa de ajuda Você chega na joalheria do cara Um cliente chegou lá Várias horas atrás Planejando comprar um anel caro De diamante para a esposa Mas alguém roubou a carteira dele na loja O gerente Foi ele quem telefonou Pediu a todos os clientes Que permanecessem lá dentro Até sua chegada Você olha para todos com atenção Logo Sabe quem roubou a carteira Foi um dos homens do centro Ele tem o braço direito Enfaixado Mas a faixa está enrolada Na manga da jaqueta Não por baixo Como um curativo de verdade estaria Você bate em uma porta marrom resistente Há uma mulher com uma bandagem Na cabeça ao seu lado Um homem abre a porta Com licença Você diz Um vaso de planta caiu da sua janela Uma hora atrás E atingiu esta mulher na cabeça Eu tive que levá-la para um hospital Ela está bem agora Mas você precisa recompensá-la pelo dano Podemos entrar? O homem fica pálido Mas autoriza a entrada Não pode ser verdade Nossas janelas estavam fechadas Porque acabamos de voltar para casa Eu literalmente entrei no meu apartamento Dois minutos antes de você chegar Você percebe que o homem está mentindo E chama a polícia Como descobriu? Você viu uma panela com água fervente na cozinha Se o homem tivesse realmente voltado para casa Há poucos minutos A água não teria tido tempo suficiente Para começar a ferver Agora é uma amiga sua que precisa de ajuda Ela é dona de uma mercearia Uma rajada de vento Arrancou uma nota de 100 das mãos dela E o dinheiro parecia ter desaparecido no ar Ela acha que foi um dos clientes Que pegou a nota Mas ninguém quer admitir o furto Você pede a todos os clientes Que vão até o escritório da sua amiga Quando uma mulher reclama É incrível ser acusada de roubo Aqui pode verificar minha bolsa agora mesmo Por favor, venha comigo para o escritório Nós vamos desvendar tudo Você diz Depois que a mulher se recusa a segui-lo Você chama a polícia Por que? A mulher está de pé sobre a nota de 100 Se ela o seguir Todos verão o dinheiro Na manhã seguinte Chuvosa e sombria Você tem seu próximo caso Para investigá-lo Deve visitar o escritório De uma grande empresa internacional Rebeca, a garota que telefonou Trabalha lá Ela diz Acabei de voltar de um café E descobri que alguém Nocauteou o nosso gerente de RH Uma hora Você questiona as pessoas Que estavam no escritório Naquele momento A Laura é uma candidata Ela diz que estava um pouco zangada Com o gerente de RH Que a fez esperar muito Além da hora marcada Mas ainda assim Diz a garota Eu nunca bateria em outra pessoa Também sou fraca demais Para fazer isso O Guilherme Que trabalha no departamento de marketing Afirma não ter visto o gerente de RH Desde que ele chegou ao trabalho E que estava em uma reunião Desde cedo Até a hora do almoço O Jorge De pesquisa e desenvolvimento Conta que foi de bicicleta Até um café Para comprar caputino E acabou de voltar Você percebe imediatamente Quem atingiu o gerente de RH Foi o Jorge A bicicleta e as roupas dele Estão secas e limpas Como é possível Se está chovendo lá fora? Você sai do escritório da Rebeca E ouve o bip do telefone Lê uma mensagem Com o endereço desconhecido E dirige até lá Um homem o encontra Na porta de um grande edifício Ele está tremendo Ao entrar em um grande salão escuro Dá pra ver dois compartimentos Cheios de um líquido transparente Duas mulheres flutuam lá dentro Elas parecem idênticas Uma delas é a minha esposa Mas não consigo descobrir qual E só posso abrir um container Você anda ao redor das mulheres E as examina Então aponta pra uma delas Essa é a sua esposa Como você descobriu? O nome do homem é Mark Está escrito na jaqueta de motociclista dele A esposa é a mulher com a letra M Tatuada no braço Seu telefone emite um bip novamente Você vê uma mensagem É do seu amigo detetive Há apenas uma palavra na tela Socorro! Mas isso já é outra história A Eva estava em sua festa de aniversário Em determinado momento Ela percebeu que seu irmão gêmeo, Nelson Foi pro quarto dele com uma garota A Eva quis ver quem era Mas uma amiga a distraiu Quando ela conseguiu se desvencilhar O irmão já tinha voltado pra festa A garota foi até o quarto E soube na hora quem seu irmão estava namorando Qual destas jovens é a crush dele? A Eliana? A Joana? Ou a Isa? A Eliana não está usando o casaco dela A Eva viu a peça no quarto do Nelson Pendurado na cadeira Então, era provavelmente ela Quem estava lá com o irmão Era aniversário da Sandra também Depois da festa Ela foi abrir os presentes Que seus convidados haviam levado Seu namorado, Mário Lhe comprou um lindo par de sapatos Sua irmã, a Daphne Deu um par de brincos E sua melhor amiga, a Ada Um cachecol Todos os presentes eram maravilhosos Mas a Sandra pediu a uma dessas pessoas Pra trocar o presente Quem errou na escolha? O Mário Veja só Os sapatos são dois pés esquerdos A Gisele se perdeu em uma floresta Após vagar durante horas a fio Finalmente encontrou a casa da bruxa Ela afagou o gatinho E deu um petisco pra ele Em seguida, perguntou se a bruxa Poderia ajudá-la de novo Ela estava armando as coisas Pra pescar no dia seguinte Mas tinha um problema Sua vara de pesca Tinha quatro metros de comprimento E o carro Onde iria transportar suas coisas Só cabia coisas De até três metros e meio A bruxa não sabia o que fazer Então pediu a ajuda da Gisele Se a garota conseguisse resolver Aquele impasse A bruxa ajudaria A encontrar o caminho de casa A Gisele descobriu Uma forma de transportar A vara de pesca Sem quebrá-la O que ela sugeriu A bruxa deve colocar a vara Dentro de uma caixa De um metro e meio Por três e meio Diagonalmente O equipamento De quatro metros Caberá perfeitamente E a caixa Ainda se ajeitará Dentro do carro Pois terá apenas Três metros e meio O Wesley voltou do trabalho E deu uma olhada Na caixinha de correios Havia duas revistas E uma carta ali Era uma carta de amor Mas não estava assinada Em vez do nome da pessoa Havia vários números Na borda do papel Um Doze Nove Três E cinco Você consegue adivinhar Quem é a admiradora secreta Do Wesley? Cada número indica a posição Da letra no alfabeto A primeira letra é A A A de número doze É a L E a nona é a I A terceira é a C E a quinta é a E Ou seja Quem escreveu a carta Para o Wesley Foi a Alice Era o primeiro dia de aula A Lídia chegou na escola Com seu celular novo Que ela, claro Mostrou para todos Os seus amigos Mas depois A jovem foi ao banheiro E deixou o aparelho Sobre sua mesa Quando voltou Ele tinha sumido A garota perguntou A todos da turma O que eles estavam fazendo Enquanto ela estava no banheiro A Cleo Falou que estava conversando Ao telefone com sua melhor amiga O Carlos Garantiu que não estava fazendo nada Só ouvindo música mesmo E o João Diz que estava terminando A lição de casa Aquilo foi o suficiente Para a Lídia saber Quem tinha pegado Seu celular E aí Quem foi? O João Diz que estava terminando A lição de casa Mas era o primeiro dia de aula Não havia lição nenhuma ainda A Vivian e a Susana São influenciadoras digitais Você sabe dizer Qual delas Provavelmente é mais rica? Preste atenção No número de seguidores Que cada uma delas tem Parece que a Susana Tem mais Então ela certamente Possui mais patrocinadores A polícia está à procura Do Alex há meses A informação recebida É de que ele foi para Cuba Pelo menos foi isso Que disse para os amigos Mas o cara foi encontrado Por acaso na Noruega Os policiais sabem Que a namorada dele o ajuda Mas não fazem ideia De quem ela é Eles perguntaram Para os amigos do Alex Com quem o rapaz Está namorando Mas todos apontaram Jovens diferentes E todas as garotas Negaram que são namoradas dele Então a polícia Resolveu checar as mensagens Que elas enviaram para ele Analise cada uma E tente descobrir Quem é a verdadeira namorada Do criminoso A namorada do Alex Só pode ser a que sabe Para onde ele está indo Parece que todas as jovens Mantém contato com o rapaz Mas o floco de neve Da mensagem da Layla Parece suspeita Você não manda um floco de neve Para alguém Que vai para Cuba Então a Layla Deve ser a namorada E cúmplice do Alex Observe a imagem Você consegue resolver Este enigma? A resposta É o número de vezes Que as linhas Se cruzam na imagem Só pode ser três A Selma foi presa Em um porão E não se lembrava Do que havia acontecido Ao olhar a sua volta Viu uma porta Que poderia ser A saída daquele lugar Mas a fechadura Era protegida por uma senha Por sorte Havia uma pista A garota tem apenas Uma tentativa Se errar Ficará trancada No porão para sempre Você pode ajudá-la A descobrir qual é a senha Se observar com atenção Você perceberá Que alguns números Do teclado Estão desbotados Isso porque Provavelmente Eles são usados Frequentemente Esses dígitos são 1, 3, 5 e 9 E a única sequência Que tem todos eles É a segunda A 3, 9, 1, 5 Essa certamente É a senha A Daisy É a mãe de 3 adolescentes Tarde da noite Ela estava dormindo Em seu quarto Quando ouviu Um barulho de arranhão E depois De uma janela Se fechando Ela percebeu Que uma das filhas Estava tentando entrar Ou sair escondida De casa Então Foi até o andar de cima Dar uma olhada nelas Observe os quartos Da Suzy Da Betty E da Celeste Qual delas É a espertinha? Só pode ser a Betty Veja os sapatos dela Perto da porta Eles estão molhados Então Ela certamente Acabou de chegar em casa A Ravena Uma mulher muito rica Estava à procura De um cuidador Para seus cachorros Ela chamou Três candidatos Em casa E perguntou Por que eles Queriam aquele trabalho A Camila Falou que estava quebrada E que precisava Muito do dinheiro A Olivia Garantiu que adorava cães Mas seus pais Não a deixavam ter um E o Luis Diz que estava Com muito tempo ocioso E que tinha pensado Em arranjar um emprego A mulher liberou todos E diz que iria pensar E tomar uma decisão final Depois que eles saíram Ela viu que seu anel Super caro Havia sumido Um dos jovens Certamente havia roubado a joia A Ravena Os chamou de novo E quando os viu Pela segunda vez Sob na hora Quem era o ladrão E então Quem roubou o anel? Foi a Camila Da última vez Ela disse que estava quebrada Mas veja só a garota agora Usando roupas de grife E brincos de ouro E também com um celular caro Então certamente pegou o anel E o vendeu Uma menina A Gabi Foi envenenada E levada a um hospital O detetive Carlos Assumiu o caso Ele foi até a casa do Matheus Namorado da irmã dela O cara nem sabia Do acontecido ainda A irmã da sua namorada Foi envenenada Você sabe de alguma coisa Que possa ajudar na investigação? O Matheus disse Coitadinha da Gabi Ela é uma boa garota Não tenho ideia De quem teria coragem De envenená-la O rapaz também mostrou Uma foto dele Com a namorada E as irmãs dela Após dar uma olhada Na foto O detetive Carlos Prendeu Matheus Imediatamente Por ter envenenado A cunhada Por quê? Na foto Há quatro garotas Isso significa Que a namorada do Matheus Tem três gêmeas Então Como ele sabia Qual delas Tinha sido envenenada? A Lisa Conheceu dois caras Na internet A jovem Estava tentando decidir Com qual deles Se encontraria O Arthur Diz que adorava esportes De verão E até jogava Hockey Profissionalmente Já o Otto Falou que fazia parte Do time estadual De basquete A garota acabou descobrindo Que um deles Estava mentindo Então Escolheu o outro Pretendente Qual é o mentiroso? É o Arthur Ele diz que adorava Esportes de verão Mas o hockey É um esporte de inverno O cara saberia disso Se realmente Praticasse esse esporte Um dia O proprietário De uma empresa Entrou em sua sala E percebeu Que alguém havia estado lá E usado seu computador Claro Ninguém além dele Era autorizado a fazer isso Então o homem Saiu de lá Olhou para os funcionários E soube na hora Qual deles tinha ido lá Quem? E como ele descobriu isso? Só pode ser a mulher Que está no meio Dê uma olhada Na sala do chefe de novo O mouse está Do lado esquerdo Do computador Isso significa Que a pessoa Que entrou na sala É canhota E a mão esquerda Da mulher Está manchada de tinta Isso porque ela é canhota O Kaique Entrou escondido Na sala de sua professora De música Ele queria imprimir As respostas da prova Do dia seguinte Mas o computador Exigia uma senha Por sorte Havia um papelzinho Grudado lá Que dizia 4361 Qual é a senha? Olhe para a parede Há uma escala musical Pendurada ali Mas você precisa Só das letras A quarta letra É a F A terceira É a E A sexta É a A E a primeira É a C Então a senha Deve ser F E A C Olhe para a imagem Com atenção Você pode dizer Quem não ajudou A construir A casa do cachorro? Sim É o homem da direita Ele está segurando Um tijolo Mas a casinha Do cachorro É feita de madeira A Sarah Era uma guitarrista Popular em uma banda De rock Que na sexta-feira Faria um show Os companheiros De banda Estavam esperando Pela Sarah Mas a garota Estava muito atrasada Quando apareceu Não era ela Mas sua irmã gêmea A Alice Que tinha inveja Da Sarah Então ela trancou A irmã no quarto Pegou suas roupas E a guitarra E fingiu ser Um membro da banda Mas assim que os músicos Viram a falsa Sarah Imediatamente souberam Que aquela não era Sua companheira de banda Como eles souberam disso? Veja como são compridas As unhas da menina Mas é preciso ter Unhas curtas Para tocar guitarra Um homem Foi ao mercado De frutas Para vender melancias Depois de vender Metade delas E mais a metade De uma Ele viu Que havia ainda Uma melancia sobrando Quantas melancias Ele levou Para o mercado Ele foi para lá Com três melancias A Selma Correu para dentro Da casa Extremamente preocupada Vim assim Que eu ouvi a notícia Ela disse A um policial Eu estava na casa Dos meus pais Em outra cidade Eu saia Uma semana E iria ficar lá Por pelo menos Mais dez dias O que aconteceu Com meu marido? Alguém bateu Na cabeça do Roberto Ele foi levado Para um hospital Mas vai ficar bem Estou interrogando Os suspeitos A secretária Do Roberto Disse Ele me enviou Ao seu parceiro De negócios No início da manhã Alguns documentos Importantes Precisavam de assinaturas O cozinheiro Falou Não sair Da cozinha hoje O Roberto Queria que eu Preparasse uma refeição Para toda a família A governanta Afirmou Não ouvi nada Fiquei fazendo Algumas tarefas Domésticas O dia todo Depois Fiquei tão cansada Que decidi Tirar um cochilo O detetive Percebeu na hora Quem era o culpado Era o cozinheiro A esposa do Roberto Estava fora da cidade Não havia necessidade De cozinhar muito O dia todo A Olivia Estava correndo Uma maratona Pouco antes Da linha de chegada Ela deu o seu melhor E ultrapassou A pessoa que estava Em segundo lugar A mulher estava feliz Ela iria vencer Mas em alguns segundos Ficou muito decepcionada Por quê? A Olivia Foi a segunda colocada Ela foi mais rápida Do que a pessoa Em segundo lugar Não em primeiro Olhe para esta imagem Com atenção Você consegue adivinhar Qual pessoa É um fantasma? Olhe para a mulher À direita Ela não tem pernas E está apenas flutuando No ar A Amanda Amava muito Os cães Um dia Ela estava caminhando No parque E viu um lindo Corgue O cachorro Era amigável E a Amanda Até acariciou O animal Logo O dono do animal Apareceu E a garota Perguntou Quantos anos O cachorro tinha Bom Em dois anos A Luna Terá o dobro Da idade De cinco anos Atrás A Amanda Acenou com a cabeça E continuou Sua caminhada E você Entendeu A idade Do cachorro? A Luna Tem doze anos A Lisa Trabalhava Como professora Assistente Em uma faculdade Naquele dia Ela teve que cuidar De um grupo De alunos Que estava fazendo Uma prova A garota Sabia Que alguns Deles Iriam colar E de fato Logo após O início Do exame Avistou Uma pessoa Que estava Colando Quem era? É o cara No fundo Da sala De aula Ele tem As respostas Escritas Em seu braço O Joaquim Acordou Trancado Em um porão Ele não tem Ideia De como Isso aconteceu Ou quem Está por trás Disso Perto De sua cama Encontrou Uma nota Dois mais dois Igual a peixe Três mais três Igual a oito Sete mais sete Igual a triângulo Explique isso E você estará livre Você pode ajudar O Joaquim A sair do porão Escreva o primeiro O primeiro número Normalmente E em cima dele O segundo número Invertido E você terá um peixe O número oito E um triângulo Dois guardas Estavam olhando Em direções diferentes Era preciso ter certeza De que não havia perigo Vindo do oeste O outro Estava voltado Para o leste A certa altura Um perguntou Para o outro Por que você está sorrindo? Mas como ele poderia saber Que seu companheiro Estava sorrindo? Os homens Estavam realmente Olhando em direções opostas Mas não estavam De costas Um para o outro E sim De frente O Beto Estava descendo As escadas Quando escorregou E caiu Quando o voltou A si Descobriu Que estava Praticamente ileso Mas não conseguiu Se lembrar de nada De repente Duas jovens Entraram na casa Elas pareciam Exatamente iguais Quando descobriram O que havia acontecido Cada uma delas Começou a alegar Que o Beto Era seu marido Você pode ajudá-lo A entender Qual é Sua verdadeira esposa? É a Raquel Ela tem uma tatuagem No mesmo braço Da garota Da foto do casamento O Otávio Estava navegando Em seu iate Quando uma tempestade Começou A embarcação Afundou No meio do oceano Depois de nadar Por horas Ele finalmente Chegou a uma ilha Deserta E viu vários homens Lá Eles disseram Que o manteriam Trancado Em uma das Cavernas da ilha O Otávio Concordou Mas pediu Que lhe concedessem Um último desejo Quando ele disse Aos homens Qual era Esse desejo Eles o libertaram Por que? Ele disse Quero que o mais Inteligente de vocês Me tranquilar Por sinal Você ganha pontos extras Se perceber Meu erro Na descrição Uma ilha Com vários homens Não está Deserta Um dos professores Do Kaique Na faculdade Tinha uma maneira Não convencional De avaliar Seus alunos Na quarta-feira O Kaique E seus amigos Tinham uma prova Mas o professor Deu a cada um Deu a cada um deles Uma foto Vocês precisam Descobrir Quantas pessoas Há nesta imagem Aqueles de vocês Que vierem Com a resposta Correta Não precisarão Fazer a prova Você pode ajudar O Kaique A descobrir O número Correto De pessoas São seis pessoas Na foto Cinco delas São visitantes E mais uma Está olhando Por um olho mágico Na pintura À direita A Emília Estava caminhando No parque Quando viu Um garoto E uma garota Sentados em um banco Eles estavam discutindo Sobre quem deveria pagar Por andar No patinete elétrico Cada um deles Alegou que era O outro Que usou O equipamento A Emília Não precisou De muito tempo Para entender Quem pagaria Você consegue Descobrir isso também? Veja as pegadas Foi a garota Que conduziu o patinete O Denis Está participando De uma competição Se sua última Resposta Estiver correta Ele receberá Um prêmio Um relógio caro Mas primeiro Precisa descobrir Qual desses dois relógios É real E qual é apenas Um brinquedo O relógio À esquerda É um brinquedo Olhe para o ponteiro Dos minutos É muito longo E não será capaz De percorrer Todo o mostrador O casal Almeida Queria comemorar Seu aniversário De casamento Eles iriam organizar Uma festa extravagante E convidar centenas De pessoas Mas a esposa Estava preocupada Com todas as coisas caras Que eles tinham em casa Os dois Decidiram convidar Um detetive Para cuidar dos convidados E de fato No meio da festa O homem notou um ladrão Olhe para as pessoas Reunidas no jardim E tente localizar O criminoso É o cara da esquerda Ele está tentando roubar A pulseira De uma mulher Olhe para a foto Com atenção Qual é o número Que falta É o 4 Todos esses números Indicam quantas vezes As linhas se cruzam Em cada caso Existem 100 livros Em um instante Para contar 10 deles Você precisará De 10 segundos Então Quanto tempo Você vai gastar Contando 70 livros Apenas 30 segundos Você precisará Deste tempo Para contar 30 livros Aí Sobrarão os 70 Certa manhã A Ana foi até o escritório E encontrou Uma caixa de chocolates Em sua mesa Havia também Um bilhete estranho 3 de maio 2 de agosto 7 de outubro E 6 de janeiro Você pode ajudar a Ana A entender Quem lhe deu os doces O seu admirador secreto É o Igor Essas não são datas Cada número Na verdade Significa a letra necessária No nome do mês O Marcos Estava indo Para uma importante Reunião de negócios Ele estava um pouco atrasado Por isso Dirigia rápido Infelizmente Sofreu um acidente de carro Ele e o outro motorista Estavam bem Mas os carros Ficaram muito danificados O Marcos Chamou a polícia Quando os policiais chegaram O homem explicou a situação Eu estava dirigindo rápido Mas não acima do limite De repente Um carro parou na minha frente Não tive tempo de frear O motorista exclamou Este acidente É sua culpa Eu estava dirigindo devagar Conversando com minha esposa Sobre nossos planos Para o fim de semana E então Você apareceu do nada Os policiais entenderam Imediatamente Quem era o responsável Pelo acidente Você sabe quem? Foi o outro motorista Ele estava sozinho Em seu veículo Significa que estava falando Com a esposa Ao telefone O que é ilegal O detetive Miguel Estava seguindo Um ladrão de banco Mas o criminoso Dobrou a esquina E pareceu desaparecer no ar Depois de vagar Por um tempo O detetive encontrou Um pequeno parque Com um lago Bem na costa Havia várias estátuas De mármore O homem estava prestes A passar Quando algo Chamou a atenção dele Ele percebeu Onde o criminoso estava Você consegue descobrir? Uma das estátuas Está olhando para o relógio É o ladrão de banco O Jonas escapou da prisão E correu para o campo De repente Em uma pequena estrada escura Ele viu um carro da polícia Vindo em sua direção O cara correu em direção ao carro Por algum tempo Então saltou para fora da estrada E correu para a floresta Por que o Jonas Correu em direção ao carro primeiro? Ele estava no meio de uma ponte Quando viu a viatura Então Teve que correr em direção ao veículo Para sair da ponte O Beto e a Marta Estão juntos há algum tempo Esta noite O Beto chegou ao apartamento dela Com um anel de diamante Para pedi-la em casamento Mas assim que entrou no local Percebeu que algo estava errado A sala estava uma bagunça E a Marta não estava Você vê alguma pista Que ele possa usar Para encontrar a namorada? Olhe para o espelho A Marta deixou uma mensagem codificada com um batom Tem uma cereja e três números Um, oito e cinco Mas o que isso significa? Os números correspondem a três meses Janeiro, agosto e maio As primeiras letras destes meses Formam a palavra jam Que em inglês significa geleia Então ele deve dar uma olhada Dentro do vidro de geleia de cereja O Beto abriu o frasco E descobriu a próxima pista Ele encontrou este pedaço de papel Com a seguinte imagem Você pode ajudá-lo a decifrar o código? Cada inseto tem um número único de pernas O primeiro é cinco O segundo é três O terceiro é oito E assim por diante O resultado é um número de telefone De dez dígitos para o qual ele deve ligar O rapaz fez a ligação Mas alguém desligou Na sequência Ele recebeu esta mensagem com um emoji Você consegue adivinhar o que significa? Tente dizer estas palavras em inglês Em voz alta E você terá One, ok, lock, tee, rain Ou seja One o'clock train Que em português Quer dizer trem da uma hora O Beto correu para a estação ferroviária Para pegar o trem a uma hora da manhã Que estava partindo para Paris Havia apenas dois bilhetes restantes Felizmente eles estavam sendo oferecidos Com grandes descontos Um deles, de primeira classe Saia por 300 dólares Com 20% de desconto E há uma cabine super luxo Com um banheiro privativo Por 600 dólares Com 60% de desconto Você consegue adivinhar Qual opção é melhor? Com o desconto Os dois bilhetes saem pelo mesmo preço 240 dólares Então o Beto provavelmente Deveria comprar a cabine de luxo E curtir seu banheiro privativo Ele entrou no trem E cochilou por um tempo Quando o acordou Notou que alguém havia colocado Um bilhete em suas mãos Então correu para o próximo vagão E viu três passageiros lá E percebeu o impostor imediatamente E você? Esse cara da esquerda está lendo O livro de cabeça para baixo O trem chegou em Paris E o cara suspeito fugiu O Beto o seguiu até o porão Da estação ferroviária O homem desapareceu E o Beto se perdeu Ele vagou por um tempo E viu esses três elevadores Com alçapões nos telhados Para escapar do porão Precisa sair por um deles Mas tem um problema Cada elevador tem algo na escotilha Fogo, pedras pesadas E um cano de água corrente Você pode ajudar o Beto A fazer a escolha certa? Ele deve ir pelo terceiro elevador Para abrir a escotilha E esperar até que a água Esteja controlada Então pode sair pelo alçapão Finalmente o rapaz saiu E se viu no meio de Paris Ao verificar os bolsos Encontrou o bilhete Que alguém lhe dera no trem E dizia O que pode correr Mas nunca anda Tem boca Mas nunca fala Tem cabeça Mas nunca chora Tem leito Mas nunca dorme Você pode ajudá-lo A fazer a escolha certa? A resposta correta É um rio Portanto o Beto Deve caminhar Em direção ao rio Na beira do rio Um palhaço mímico Se aproximou do Beto E disse Vamos jogar um jogo Eu lhe darei A próxima pista Se você decifrar Meu enigma O Pierre faz a barba Todos os dias Mas ainda assim Tem a barba longa Como isso é possível? Adivinhou? O Pierre é barbeiro O mímico entregou as chaves do carro Para ele E apontou para este estacionamento Com três veículos idênticos Você pode ajudar o Beto A decifrar a qual carro A chave pertence Este Não tente procurar pistas na chave O nome dele está escrito No lado esquerdo Do vidro do automóvel O Beto entrou no automóvel Mas não sabia para onde ir Você consegue encontrar Alguma pista dentro dele? Tem uma foto de um leão No lugar onde as pessoas Costumam colocar o GPS Portanto, ele deveria ir para Lyon O Beto pegou a estrada Depois de um tempo Viu essas três pessoas Pedindo carona No posto de gasolina Como ele está dirigindo Um carro de dois lugares Pode escolher apenas uma Você pode aconselhar Quem o rapaz deve escolher? Esta linda mulher É uma criminosa fugitiva Veja o cartaz na parede do posto É o rosto dela E esta senhora De aparência inofensiva É um lobisomem Olhe para os dedos dela Ela já começou a se transformar Pois é a lua cheia Embora o terceiro cara Pareça um boxeador Ainda é a opção Mais segura entre eles O Beto fez uma parada Em uma vila pitoresca Para pegar um pouco de comida Ele pediu uma refeição E se preparou para pagar Mas não encontrou a carteira Um ladrão a pegou E fugiu O rapaz o seguiu Mas o criminoso Estava correndo muito rápido E se escondeu Em uma dessas três casas Você pode ajudar o Beto A identificar Onde o malandro está escondido? Não há vestígios ao redor da primeira casa Ninguém esteve nela Havia um bom tempo Quanto à terceira Há muitas pessoas dentro dela O ladrão tinha sapatos muito elegantes Mas bem sujos Lembra das pegadas Que ele deixou no chão do café? As mesmas marcas Levam à segunda casa O Beto entrou ali E encontrou o criminoso Na cozinha Que lhe disse Se você decifrar meu enigma Eu devolvo sua carteira Então ouça com atenção Eu tenho 19 canecas de plástico Das quais todas Exceto 7 Foram perdidas Quantas canecas eu tenho agora? Você pode ajudar o Beto? A frase Todas Exceto 7 Foram perdidas Significa que Todas foram perdidas Menos 7 Portanto a resposta correta É 7 O Beto recebeu a carteira de volta Então encontrou esta pista Dentro dela E pegou a estrada Imediatamente Você consegue adivinhar Para onde ele foi? Para a fonte Na praça central de Lyon O Beto fez uma parada Pois precisava ir ao banheiro Ele deixou o carro No estacionamento Perto do supermercado local Quando voltou Teve más notícias Alguém deixou arranhões No automóvel Ele decidiu interrogar Três pessoas Que estavam por perto O João disse Não vi nada suspeito Estava fazendo compras No supermercado Quando isso aconteceu A Bia falou Desculpe Eu estava passeando Com o cachorro E fazendo um vídeo Para minhas redes sociais Nem olhei para o estacionamento E o Alex garantiu Acabei de chegar Para pegar um pouco de leite Tenho que me apressar Minha esposa Está me esperando em casa Quem está mentindo? O João Deu uma olhada Na sacola dele Tem verduras Saindo dela São as mesmas Na cena do crime Finalmente O Beto Chegou ao seu destino Perto da fonte Ele viu Três músicos De chapéu e bigode Que se preparavam Para se apresentar Um deles é falso Você consegue descobrir Qual exatamente? O segundo músico Não é real Não tem cordas No violão dele O Beto se aproximou Do falso músico No fim Era sua namorada Marta disfarçada Que lhe ofereceu Três caixas Para escolher Uma delas Tem um anel Há uma afirmação Em cada uma Mas apenas Uma delas É verdadeira Você pode ajudar O Beto A encontrar o anel? Se o anel Estiver na primeira caixa Existem duas Afirmações verdadeiras E se estiver Na terceira caixa Também há duas Afirmações verdadeiras Mas precisamos Apenas de uma Afirmação verdadeira É por isso Que o anel Está na segunda caixa O Beto abriu a caixa E viu um lindo Anel de noivado A Marta Perguntou Você quer se casar Comigo? Ele respondeu Sim Se você conseguir Desvendar meu enigma Para qual pergunta Você nunca pode Responder sim? A Marta Deu a resposta Correta E eles noivaram Você resolveu Você resolveu Esse mistério? Existem várias Respostas possíveis Aqui está uma delas Tudo o que você diz É mentira? Tchau Tchau O que é isso?